Participe do grupo Toca do Tux no Telegram e receba os feeds do canal e do blog. Link na descrição. Beleza, cambada. Seguinte, esse é mais um capítulo da série A Pior História sobre Linux que eu já ouvi. E eu vou contar alguns casos que eu mesmo vivenciei de uso de sistemas que não são Linux e afirmarem que é Linux. Então vamos lá, foi mais ou menos assim. Em 2008 eu fui contratado por uma escola que tem reconhecimento Mac. E eu fui contratado exatamente para lecionar Linux. Isso foi um triunfo na minha carreira. E bom, é comum quando você está numa escola você acompanhar as aulas de outros professores, porque assim você se adapta a melhorar a metodologia da escola. Então tá, eu lembro que eu estava assistindo uma aula de um professor, eu me lembro que era aula de Apache. E ele estava escrevendo no quadro, em Minas a gente fala quadro, aqui em São Paulo fala lousa. Mas ele estava escrevendo no quadro o nome de distribuições. E uma das que ele colocou foi FreeBSD. Aí eu olhei aquilo e falei, FreeBSD é um Linux? Aí ele afirmou, é, é um Linux. Não, tudo bem, eu não chamei a atenção do professor na frente dos alunos, né? Mas também nem comentei depois, mas... Bom, já entenderam. Em 2009 eu resolvi fazer o curso de LPI. Pra minha própria satisfação, eu já era apto a lecionar. Já trabalhava com servidores em Linux, mas eu queria, pra minha própria satisfação, fazer o curso de LPI. E eu lembro que na sala o professor também escreveu FreeBSD. Eu olhei e falei, professor, mas FreeBSD não é Linux. Os alunos, na hora, a turma inteira, só, assim, foi unânime. Fez o som, assim, putz. Tipo, eu dei a mancada. O professor foi lá, interrompeu, explicou tudo, falou assim, falou. Isso aqui não tem nada a ver realmente com Linux. Mas aí ele explicou realmente, viu? Isso aqui é código até mais velho do que Linux. Depois disso eu lembro que em 2012 teve um caso que eu participei de um grupo, de uma rede social aqui no Brasil. Que era uma rede social de Linux. Não sei se existe mais. Mas eu lembro que um dos caras falou que o ReactOS era um Linux. Tem vídeo aqui no canal sobre o ReactOS. E ele não tem nada de Linux. Ele é um sistema operacional Windows Open Source. Eles utilizam a base do Wine e construíram o kernel Windows NT para ter um sistema operacional Windows Open Source. E o pessoal continua afirmando que o ReactOS é Linux. Eu mostrei para eles que não, que eu cheguei a entrar em contato com o criador do projeto. Ele explicou, eles falaram assim, ah não, mas no início era Linux. Os caras não abrem mão daquilo. Depois disso, quando eu fundei o canal, eu lembro que eu li num grupo da gringa que falaram que o OpenSolaris era Linux. Aí eu tive que explicar a história toda do OpenSolaris. O OpenSolaris não tem nada de Linux, gente. E por fim, teve o caso aqui do próprio HikerLinux, que ele contou que o cara do suporte falou que o MacOS era Linux. Ah, então eu estou fazendo esse vídeo só para contar esses fatos? É. Mas por que eu quero contar esses fatos? Porque eu acho incrível. FreeBSD o pessoal chama de Linux. MacOS chama de Linux. OpenSolaris chama de Linux. ReactOS, eu não sei como que alguém consegue ver no ReactOS Linux ali. Até abrir no terminal e você digitar o comando, você não tem Linux ali. Agora, quando se trata do Android, aí não é Linux, né? Parabéns, viu? Parabéns para todo mundo. O que leva as pessoas a acreditarem que o Android não é Linux, gente? É simplesmente essas retóricas ideológicas. Não é análise técnica. Então assim, galera, para você chegar à conclusão do que é ou não é, você tem que fazer uma análise técnica. Fazer uma análise um pouquinho mais funda no sistema. Do FreeBSD, por exemplo, galera. É uma análise muito básica, mas já um pouquinho funda. É só dar o comando uname. Quando você digita o uname no Linux, vai ser escrito Linux. Se aparecer outra coisa, é outro sistema. Por exemplo, no FreeBSD, se você digitar uname, vai aparecer escrito FreeBSD. No OpenSolaris vai aparecer escrito SunOS. E assim são os outros Unix. Agora digita aí o uname no ReactOS e não vai aparecer nada, porque o comando não funciona. Ele é um terminal igual ao do Windows. Sabe? Isso que eu acho incrível. E se você desenrolar um pouco mais, você vai descobrir outras coisas. Você dá o ifconfig para ver a rede deles é diferente. O barproc deles é diferente. Então, gente, é uma análise um pouquinho só, mais funda. Você vê que não é. Aquilo é outro sistema operacional. É um Unix, mas é outro sistema operacional. Exceto o ReactOS, né? Que já é um Windows. Mas aí chega no Android e todo mundo fala que não é Linux. Ah, mas o kernel é muito modificado. Não deixa de ser Linux. E na verdade não é muito modificado assim, igual todo mundo fala. É modificado. Mas não tanto igual todo mundo fala. Tá bom? Eu só quis fazer esse vídeo para falar o seguinte, galera. Quando vocês forem fazer análise de um sistema operacional, você tem que fazer não só na parte de fora, mas na parte de dentro também, para poder saber o que é e o que não é. Isso acontece muito assim. Foi no caso do Minix, por exemplo, na época, quando o Linux usou para fazer o Linux. Antes de fazer o Linux, na verdade, ele usou o sistema operacional por fora. Você vê o Unix. Só que por dentro ele não tem nada de Unix. É assim que tem que ser feito. Você tem que fazer uma análise para poder afirmar. Não é ficar baseando em razões ideológicas. Tá bom? É isso aí. Já teve o vídeo aqui explicando um pouco mais a camada mais baixa ali do Android. Explicando só alguns componentes para vocês entenderem do que é. Um abraço e falou. Tchau. Tchau. Tchau.